Restaurante Xíriu, localizado em Atibaia, na rua Presidente Dutra 215. Um ambiente confortável, com um cardápio tradicional e delicioso. O Xíriu trabalha com delivery e encomendas. Acompanhe no Facebook e Instagram. E veja também mais informações e o cardápio completo no site. Restaurante Xíriu, uma boa escolha em Atibaia. O Xíriu, uma boa escolha em Atibaia. O Xíriu, uma boa escolha em Atibaia. O Xíriu, uma boa escolha em Atibaia.